Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo, hoje é dia 26 de janeiro de 2020. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. E como tem coisa mexendo aí, notícia mexendo com o mercado nesse final de semana. A gente teve o coronavírus com cada vez mais pessoas atingidas lá na China, a possibilidade inclusive de estender o feriado lá na China para depois de janeiro, justamente para tentar um controle maior, mais mortos atingidos por esse vírus. A gente teve também um assessor do presidente Trump colocando num livro que ele atrelou uma ajuda à Ucrânia, a investigação que ele queria. A gente tem agora há pouco três mísseis que foram disparados na Embaixada dos Estados Unidos, com alvo na Embaixada dos Estados Unidos, lá em Bagdá, ou seja, um mercado bem movimentado e que acaba afetando, neste momento, as cotações do que a gente já tem aberto. Então, neste momento, para vocês terem uma ideia, o petróleo cai cerca de 3%, são oito e pouco da noite, o SP500 futuro já teve pior, neste momento está caindo 0,90%, e o que mais me impressiona é a quantidade de gente que entende de vírus nas redes sociais. Já se fala em alguma coisa trágica e tudo mais e tal, não sei o quê, outros falando que não vai acontecer nada. Enfim, no final das contas, eu queria só alertar todo mundo que, infelizmente, esse tipo de coisa, esse tipo de notícia, acaba afetando, às vezes, muito pouco, às vezes, bastante o mercado, tá certo? E o que mais importante é a gente, ao invés de ficar à noite sem dormir pensando no que pode acontecer na segunda-feira, é se preocupar em qual é o seu plano, né? Quando você entrou nas operações, quais eram os seus planos. E, a partir da manhã, na hora da abertura, seguir esse plano sem emoção, tá? Sem essa coisa de que, ai, meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? Muito menos, se daqui a pouco essa queda aí virar uma alta de mercado, né? Subestimar o seu plano e esquecer dele justamente porque está dando certo, né? Então, ao invés da gente querer virar especialista em vírus, especialista em livro, né? Especialista em míssil, né? Seja especialista da tua estratégia e siga o plano que, no longo prazo, acaba funcionando muito, muito bem, tá? Bom, apesar de estar vendo, né, que existem problemas para começar a semana, que os mercados estão caindo, eu fui estudar, vamos lá, então está caindo, vamos ver se tem venda. Não tem, né? O mercado está todo bonito, continua bonito. Ah, mas pode cair? Pode, mas pode subir também. Então, como a gente não tem poder de emprego futuro, eu continuei focado na compra. Eu estou tomando muito cuidado com alguns setores que a gente já está posicionado de semanas anteriores e bem posicionados, como o setor de varejo, como o setor de construção civil. Então, forçando para não repetir esses setores nos meus estudos, tá? Pensei em alguns ativos novos, muito com a ajuda do pessoal do Telegram. Aliás, muito obrigado, tá? A gente tem colocado lá algumas sugestões e enquetes, né? O pessoal tem pedido alguns papéis e a maioria deles acabaram virando o call para hoje, tá? E se você não está no Telegram, dá uma olhada na descrição do vídeo, porque lá tem o link, você através do celular pode entrar e participar também. São quase 16 mil pessoas já e o número só aumenta. Está muito legal, tá? Enfim, então a gente escolheu alguns ativos, eu quero falar deles. Vou falar também desses ativos que não estão aqui como sugestão de operação, mas que foram muito pedidos no canal do Telegram e alguns outros gráficos que eu achei interessantes aí para a gente ficar de olho na semana, tá? Repetindo, mesmo vendo que está abrindo com processo de queda, é aquela história. Ah, se cair a semana inteira. Tá bom, a gente não vai comprar porque não vai dar ponta de compra em nada. E as ações que a gente tem? A gente vai seguir o plano. Onde está teu stop? Se cair, é lá que a gente vai sair. E onde está teu alvo? Se subir, também já sabemos. Então, a gente vai... A gente sabe como é que está o mercado lá fora nesse momento, tá? Vamos lá. Vamos lá passar a dar uma olhada no gráfico do Ibovespa, né? Ele que teve aí na semana, na quinta-feira, mais especificamente, o rompimento do seu topo histórico. E aí, muito por conta de... No meu entendimento, pouco importa. O que importa é que caiu. Mas, no meu entendimento, muito por conta do coronavírus, ele teve aí uma queda na sexta-feira, arrastando aí os principais papéis, né? Quase nada terminou positivo, né? Então, foi um dia de queda para praticamente todo o mercado, né? A Vale das Blue Chips talvez tenha sido a que mais sentiu. Justamente... Mas a gente já sabia isso porque já pela manhã, né? As mineradoras estavam mal lá em Londres. Então, ela já abriu... Perdoe... Já abriu sofrendo, né? E continuou sofrendo durante o pregão. Então, isso trouxe o mercado brasileiro aí para uma queda de aproximadamente 1%. Mas, ainda assim, uma semana interessante. A gente, no final das contas, não saiu no lugar, né? Então, segunda-feira a gente subiu. Terça-feira, uma queda de 1,5%. Quarta, recuperou quase tudo. Quinta, novo topo. Sexta-feira, voltou... Para aproximadamente o ponto que tinha tido na sexta-feira anterior. Então, o mercado não se mexeu. Num primeiro momento, muito por conta dos bancos, que continuaram em queda, depois se recuperaram um dia, caíram de novo no outro. Enfim, está uma salada só, tá? Tem ainda alguns setores andando muito bem, mas a maioria, a grande maioria dos papéis permaneceram laterais nesses últimos momentos. Nessa última semana, tá bom? Pois bem, tem muitos papéis ainda muito bonitos. Eu separei cinco desses papéis para falar com vocês, tá? Começando exatamente com o Mafrig. É um papel que a gente já está vendo há algum tempo, mas como a gente estava numa posição já antiga, de uma recomendação que eu fiz para vocês em BIF, eu não queria, nesse setor que é um setor muito conturbado, abrir uma segunda operação. Então, eu deixei o Mafrig para lá. Na quinta-feira, a BIF corrigiu, caiu, pegou nosso stop gain, a gente caiu fora da operação. Uma boa operação, inclusive. Então, abre espaço para esse setor novamente, que está cheio de problema, é um setor difícil. Hora, o setor vai explodir porque precisa de carne, de proteína na China, no resto do mundo, e tem uma série de problemas por lá. Outro, a China vai desacelerar por conta do coronavírus, então não vai importar o que é mudar o preço do que está sendo vendido lá. Enfim, é um vai e vem danado, mas a gente gosta disso. Se não tiver volatilidade, não tem graça no curto prazo. A gente, quem vai investir no curto prazo, tem que se acostumar com isso. Colocando no gráfico semanal, a gente percebe que esse ponto em que ela está, Mafrig, um ponto que foi muito importante no passado, portanto, um ponto de resistência, assim como em muitos ativos que a gente tradou nos últimos momentos, e se for rompido, a gente deseja entrar numa operação. Tá bom? Então, seria uma operação, portanto, de rompimento de topo. Por mais que ela já tenha a oito pregões atrás ultrapassado esses R$12,50, não conseguiu fechar acima disso. Então, eu coloquei meu ponto de entrada R$12,52, uma saída parcial em R$13,42, uma saída final em R$15,22, e o stop a R$11,62. Tá bom? É o primeiro ativo que eu indico pra semana. Segundo ativo, Indústrias Home, Home 3, é um ativo que tem também uma possibilidade, caso o mercado ganhe corpo, de romper o topo. Portanto, para os meus alunos que me seguem, seria uma operação de rompimento de topo. A gente vai comprar a R$18,86. O stop a R$17,82, que é abaixo do fundo do gráfico de 60 minutos. Parcial em R$19,91. E a saída de gerenciamento de risco 3 para 1. A gente tá aqui em R$21,99. Tá certo? Se a gente observar, consolido o ativo por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito candles. Nós teremos a nona, o nono candle, né? Na segunda-feira. Se ele romper aí, dá pra gente uma boa possibilidade de operação. Tá bom? Depois a gente tem EGE3, que tem a mesma condição técnica, né? Então, ela tá consolidando a um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove candles. Ela, em dois dias, na semana passada, conseguiu, inclusive, romper o topo anterior, mas fechou abaixo. Tá? Então, a gente continua aí pensando no papel. Rompimento aí de R$54,43. Entrada, R$52,47 é o stop. Parcial em R$56,39. Saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$60,31. STBP3 é outro que tem também, assim como todos os outros aí, né? Os outros três. Uma possibilidade de rompimento de topo, tá? Então, mais uma vez, o pessoal que fez meu curso e gosta de ter o fluxograma em cima da mesa, é isso que a gente tá observando nesse papel. No caso dessa, uma consolidação muito mais longa, se romper aí essa região, é esse topo aqui, né? Que é o topo do gráfico de 60 minutos, 8,60, eu acho que tem uma boa possibilidade de compra, tá? Só pra ficar claro, né? Este ponto aqui no gráfico de 60 minutos também é um topo, tá? Eu poderia adiantar a compra da operação, tá? E comprar aqui nesse rompimento sem nenhum problema, tá? A gente já tem fundo mais alto que o anterior e a gente poderia comprar no rompimento desse topo aqui, não tem nenhum problema, tá? Só que tá tão perto de uma próxima resistência, né? 1,5%, que não faz sentido. Vamos esperar romper a resistência mais forte, que é essa aqui em cima, pra entrar na operação, tá? Então, pro pessoal aí que me segue, é só por isso que a gente tá atrasando um pouco a entrada, ela poderia ser, inclusive antes, não será, justamente porque tem uma resistência muito perto, tá? E pra finalizar, GGBR, eu tô levando em conta que tudo isso aqui é consolidação, portanto, tem mais de 8 quenas andando de lado, tá? É um setor que a gente tá se dando muito bem, as 3 últimas operações, com os principais, com os 3 principais papéis do setor, foram operações muito boas. Eu quero tentar repetir isso aí com GGBR. A gente até falou dela acima de R$22,40 na sexta-feira, mas ela teve lá só acima das 11. E aí, como ultrapassou esse ponto, né? Eu já tinha falado desse ponto aqui de R$22,56, vai ser esse o ponto de compra, caso ela suba, R$21,39 é stop, R$23,73 parcial e R$2,607 a saída de gerenciamento de risco 3 para 1, tá? Esses foram os ativos que eu separei aí pra semana, tá? E aí, por algumas questões muito ligadas ao gerenciamento de risco, vocês sabem que eu dou muita importância, eu acabei deixando outros bonitos papéis de fora, mas que também tem boas condições. Então, eu gostaria de esplanar, falar um pouco desses papéis, tá certo? Começando exatamente com CNTO3, né? A gente está muito bem comprado no setor, não tem por que aumentar a quantidade de papel. Mas esse setor aqui, ou esse ativo aqui, é um ativo que a gente tradou muito bem durante a subida dela, no ano passado, e que agora, se romper esse topo aqui em cima, tá? Tem uma possibilidade de dar pra gente aí uma operação de correção nas médias móveis, talvez, né? Não seria rompimento de topo porque não está rompendo o topo anterior. Então, como ela já veio aqui na média móvel, a gente, se tiver pivô de alta no gráfico de 60, a gente pode pensar em compra, né? Isso seria algo parecido com isso aqui, ó, tá? Então, a gente tem aqui no gráfico de 60 minutos uma queda muito forte do papel, um fundo, aí ela subiu, deixou um topo, está deixando um fundo de novo aqui. Eu não sei se esse vai ser o fundo, porque amanhã pode amanhecer com gap e tudo mais, mas na mínima do movimento você vai colocar seu stop e dá pra comprar, nesse caso, a 41,65 ou 66 no rompimento do topo. Então, pra quem ainda tem espaço pro setor na carteira, CNTO é uma que pode ficar interessante, tá? Outra que foi muito pedida pelo pessoal do Telegram foi Rail 3, tá? Por algum motivo, talvez o comentário é que tenha batido perto de uma média móvel importante, enfim. Pra mim, perdeu um pouco a graça, Rail 3, né? E é claro que eu não vou falar em venda com ela, porque eu acho que ainda não faz sentido graficamente e nem acho que é momento pra fazer isso, né? Espero estar certo, tá? Ou seja, eu ainda, por enquanto, não tenho elementos no gráfico que indicam que a reversão de tendência ocorrerá ou coisa parecida. Portanto, a gente, eu vou preferir aqui em Rail 3, né? Falar apenas que o mais interessante é ficar de fora. Ela precisa ganhar força e superar essas médias pra gente voltar a pensar nela como algo interessante pra compra, tá? Então, essa aqui eu deixaria de lado. Outro pedido que me foi feito foi de JHSF3. Não pra novas entradas, mas porque ela deu entrada, se não me engano, no 7,78. Na semana passada, quem entrou tá com o stop a 8,23. Saída parcial 9,38. Saída final 10,54, tá certo? O que fazer aqui? Na minha opinião, é fazer o que a gente faz sempre e faz bem. Seguir o plano, tá? O plano inicial, se o teu plano inicial era esse, é esse que você tem que seguir com ele, na minha humilde opinião, até o final do trade, tá? E se começar a cair? O stop tá lá, 8,23. É onde a gente vai cair fora da operação e admitir que, olha, eu achei que ia, mas errei. Caio fora da operação aí nesse ponto, tá? Por enquanto, ela caiu um pouquinho num dia que todo mundo caiu um pouquinho. Então, não tem problema nenhum, não mudou a tendência, nem ficou feia por conta disso, tá? E a outra que é muito pedida, e essa aqui com razão, porque é um reflexo do que é todo um setor que muita gente gosta, é BBDC4. E eu tô falando do setor bancário, que passou por uma grande correção em semanas anteriores, semana passada deu um pique pra cima, voltou a cair de novo. Depois deu outro pique pra cima, perdeu força na sexta-feira. Mas que, semana que vem, pode ficar interessante novamente pra compra, caso o mercado suba, né? Então, como eu falei mais cedo, a gente não sabe o que vai acontecer a partir de segunda-feira, tá cheio de notícia e tudo mais. Mas se o mercado resolver, sabe por que ele quer, né? Subir, eu acho que BBDC pode ser uma interessante, tá? Por que que a gente continua com o mesmo discurso em BBDC que temos desde que ela começou a cair e largou um candle feio lá em cima? O gráfico de 60 minutos, ele tem tendência de baixo, tá? Mais uma vez, né? Eu gosto de comprar quando? Quando eu tenho três tempos gráficos me dizendo que eu vou subir. Observando coisas diferentes, no caso do gráfico de 60 minutos, eu só olho topos e fundos. E quando eu olho topos e fundos de BBDC, eu enxergo um ativo que tem, vou começar daqui de baixo, pessoal, porque o que me interessa, então essa primeira linha aqui eu não tô fazendo conta nenhuma, mas me interessa isso aqui. Quando subiu, deixou esse topo. Quando desceu, deixou um fundo mais baixo que o anterior. Isso é topo e fundo descendente, tá? Quando subiu aqui, deixou agora um topo mais alto que o anterior. E mesmo que amanheça caindo, porque a princípio, né, existe uma possibilidade maior de abertura em gap de baixa, mas isso pode mudar porque são 8h40 da noite, a bolsa abre daqui a 14, 16 horas, né? Mas mesmo que amanheça com queda, se depois disso voltar a subir e romper esse topo, cria uma possibilidade de compra em BBDC. O stop vai ser colocado no fundo que ela deixar. Eu não sei se vai ser na mínima, que já aconteceu na sexta-feira, se vai ser aqui embaixo. A única coisa que não pode acontecer de jeito nenhum, porque isso inviabiliza a operação, é esse fundo for rompido, ser rompido. Porque a hora que esse fundo for rompido, não tem mais um fundo ascendente na BBDC, não tem mais a chance, pelo menos no início da semana, de um pivô de alta, a gente, portanto, não iria mais pensar em operação nesse ativo, tá certo? Mais alguns que estão interessantes. CRFB3 é um ativo que tem, eu coloquei no gráfico de 60, é sempre mais demorado, né? Então vamos lá no gráfico diário. É um ativo que tenta vencer uma resistência importante. Eu acho que pra quem já tá posicionado, stop em 22,61, e pra quem não tá, acima de 24,20 tem uma possibilidade interessante. Então, pra quem ainda tem espaço do setor na carteira, é um que fica interessante observar. Essa aqui eu já tinha estudado, gostei do papel, acho bonito, não quero... Porque já tem muito do setor na carteira, não vou dar um call. E também foi uma muito pedida lá no Telegram, é exatamente a Mar 3. Aqui ela tem uma condição que a gente chama de correção nas médias móveis, a mesma coisa de BBDC. Rompeu esse topo, 14,35, 14,38, você tem uma possibilidade de, pensando na estratégia de correção nas médias móveis, uma compra, tá? Com stop aqui embaixo, 13,49, abaixo do fundo do gráfico de 60 minutos, tá? Vamos lá. Outro ativo muitíssimo interessante. Pra quem tem espaço pro setor, né? Na carteira a gente não tem, a gente tá em alguns ativos, tá lá em TCSA, que tá bonita, tamo lá em Cirela, tamo em Trisul e tal. Mas Gafisa é uma interessante, acima dos 10,05, tá? O stop é 9,27, 10,83 parcial, 12,39 final. Esse ativo que você tem que tomar com cuidado maior, com tamanho de posição, porque é um ativo com uma liquidez menor e um ativo que, conhecendo a história da empresa, ela mostra mais risco do que outras do setor, tá bom? Então, tomando esse cuidado, não tem problema. E do mesmo setor, se vocês ainda têm espaço, uma que eu acho interessante é a MRV, tá consolidando perto do topo. Neste ponto, né? 22,68, 67, caso o mercado ganhe força e rompa, você tem uma possibilidade de compra com o stop aqui embaixo, embaixo desse fundo, que tá por volta de 21,25, o stop seria aqui pra baixo, tá? Então é outra pra ficar de olho, tá? Mais duas, CMIG4. Eu gosto muito do rompimento dessa consolidação de CMIG, né? Uma das figuras que são interessantes de ser observadas da análise técnica é o tal do retângulo, que é o que eu enxergo aqui pra esse momento em CMIG. Só me permita abaixar um pouco essa linha, que eu acho que aqui cabe isso, tá? E a teoria diz que quando um retângulo é rompido, é muito comum que o preço repita a altura do movimento anterior, tá? Então se você tem aqui uma altura como essa, a partir do rompimento é muito comum que o preço repita essa altura aqui pra cima, né? E se isso acontecer, a gente enxerga pra CMIG um alvo num percentual muito acima do que ela tem agora, ou seja, é um ativo que tem espaço pra subir, tá? O que eu não encontrei pra CMIG ainda foi o tal do pivô no gráfico de 60 minutos. E vocês sabem, eu sou maluco com a minha estratégia, né? Eu perco qualquer oportunidade, mas não deixo a minha estratégia de lado de jeito nenhum, tá? Então, por enquanto, eu não tenho ponto de entrada em CMIG, mas eu convido a todos, tá? Pra observar qualquer correção que ela faça no gráfico de 60 e cria esse pivô de alta pra gente pensar em compra na operação. Ela acima de 15,15 é um ativo muito interessante, por mais que não esteja ainda mostrando qual é o ponto pra entrar na operação com ela, tá? E pra finalizar, eu queria muito falar de CVC B3. Primeiro, porque tem muita gente que desceu comprada no ativo. É uma pena, mas infelizmente aconteceu. E segundo, porque tem um tipo de estratégia que eu particularmente não gosto, tá? Mas eu sei que muita gente gosta, que principalmente te dá, caso não tenha gaps, pouco risco na operação. Então eu vou chamar a atenção exatamente pra CVC, tá? Primeiro, pra quem tá comprado, tá? Eu entendo que esse ponto, eu vou colocar um gráfico semanal, porque fica mais fácil da gente observar, tá? Esse ponto aqui, próximo a 38,20, é um ponto de suporte importante, né? Correção aqui, bateu a primeira vez nessa região, passou. Veio uma segunda vez, bateu e voltou. Veio uma terceira vez, bateu e voltou. Veio uma quarta vez, bateu e voltou, tá chegando aqui de novo, tá? Eu gosto, vocês sabem, do rompimento. Então eu me interessaria muito mais em vender CVC se caísse abaixo desse ponto. Como eu não gosto de venda para esse momento no mercado, eu vou ficar de fora. Agora, entendo que pra quem tá comprado, é muito importante essa região próxima aos 38. Vale muito pensar na execução de um stop caso o mercado perca essa região, porque é mais comum, a partir de uma perda de um suporte, o mercado continuar a cair, do que ele reverter, tá? Então eu fico o primeiro alerta pra quem se manteve comprado, pra quem comprou agora, tá? Agora, ativo que ganha força em ponto de suporte é visto por muita gente como um ativo que tem uma oportunidade de se comprar por um preço baixo. Particularmente, como eu falei, não é a estratégia que eu gosto, tá? Mas principalmente, se amanhã tivermos, né? Porque mais uma vez, né? Com essa história de coronavírus, esse é um setor que pode sofrer, tá? Então se ela tiver a gap de baixa, né? E ganhar força no final do dia, vier numa região aqui próxima, é muito interessante ficar de olho numa terça-feira pra se romper o topo, você pensar na operação com o stop abaixo do fundo. Repetindo, não é? Não faz parte das minhas estratégias, mas sei que faz parte das estratégias de muita gente, tá? Então, eu acho que vale a pena ficar de olho nessa região aí. Não tá pronto, assim como a gente falou agora há pouco de Semig, né? Mas se ganhar força nessa região aqui que tem um ponto de suporte, pode ser que caiba dentro da estratégia de vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. A gente tem, então, um mercado neste momento meio esquisito, né? Mas lembrando que domingo à noite, né? Não necessariamente vai dar o ritmo do que vai acontecer a semana inteira, tá? Então, ao invés de eu ficar tentando adivinhar o que vai acontecer nos próximos dias, eu prefiro me concentrar em, se tiver que perder o sono, perder o sono estudando um pouco mais a minha estratégia, porque a hora que abrir o mercado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu acho que o que é mais valioso é a gente seguir o plano traçado pra todas as operações que você iniciou, pra todas as operações que você quer iniciar, tá certo? Deixe os sentimentos do lado de fora do escritório e se preocupe com a razão, tá certo? É isso. Grande abraço pra vocês e até o próximo estudo de domingo, se Deus quiser, domingo que vem. Tchau!